Olá pessoas, tudo bem com vocês? O meu nome é Lucas Carafini e eu faço parte da equipe da Transformando o Soar em Aço. No vídeo de hoje continuaremos a resolução da questão 22 da prova do concurso público do INPI de 2006. Iniciando então a leitura da questão. A tabela abaixo fornece dados sobre vários elementos químicos presentes em ligas metálicas de uso comum. Na primeira coluna temos os elementos alumínio, carbono, cobre, ferro, níquel, nitrogênio e zinco. Nas outras colunas temos os dados como o raio atômico dado em nanômetros, estrutura cristalina de cada elemento, sua eletronegatividade e sua valência mais comum. Iniciando agora a leitura da questão 22. Ainda com base nos dados do texto, assinale a opção incorreta acerca de estruturas de metais e imperfeições estruturais. Letra A. A adição de carbono ou de níquel, mesmo que em pequenas quantidades, pode afetar as propriedades das ligas destes elementos com o ferro. Nesta frase está dizendo o seguinte, que a adição de pequenas quantidades de carbono ou de níquel podem sim afetar as propriedades de ligas ferrosas. Bom, sim, o carbono mesmo em pequenas quantidades, ele afeta as propriedades das ligas ferrosas. Um exemplo bastante comum disso são os vários tipos de aço ao carbono que existem no mercado. Para o elemento níquel, esta afirmação também é verdadeira, pois mesmo pequenas adições de níquel podem afetar, sim, as propriedades das ligas destes elementos com o ferro. Portanto, a letra A está correta. Nosso objetivo aqui é assinalar a opção incorreta. Portanto, não é a letra A. Letra B. Nas ligas formadas no sistema cobre-zinco, o único mecanismo de endurecimento esperado é o endurecimento por solução sólida. Bom, para quem não sabe, ligas do sistema cobre-zinco são ligas de latão e o mecanismo de endurecimento por solução sólida faz parte de um dos cinco mecanismos de endurecimento, sendo eles o encruamento, o refino de grão, a solução sólida, o envelhecimento ou formação de segunda fase e a transformação de face. Na letra B, é afirmado que o único mecanismo de endurecimento previsto para as ligas de latão é a solução sólida. Porém, isto não é verdade, uma vez que o mecanismo de encruamento também é previsto para estas ligas, como pode ser visto na imagem a seguir. Nesta imagem temos dois gráficos, sendo que no gráfico da esquerda nós temos a relação entre resistência mecânica na vertical, dado em megapascal, e o percentual de trabalho a frio na linha horizontal. No gráfico da direita é dado o percentual de ductilidade em relação ao percentual de trabalho a frio. O percentual de trabalho a frio é o próprio mecanismo de endurecimento, sendo ele definido como endurecimento por deformação a frio. A resistência à deformação de discordância se eleva como resultado do aumento da densidade de discordâncias no material. Portanto, o mecanismo de endurecimento por solução sólida não é o único mecanismo previsto para as ligas de latão, uma vez que o mecanismo de endurecimento por encruamento também é possível. Logo, a letra B está incorreta e ela é a nossa resposta. Porém, vamos seguir lendo as outras opções. Letra C. O contorno de grão, uma imperfeição estrutural tipicamente presente em materiais cristalinos, permite o controle de propriedades mecânicas. Reduzindo-se o tamanho do grão, é possível aumentar o limite de resistência de materiais. Sim, essa informação está correta e existe até uma equação para isso, que é a equação de Raupet, onde é possível correlacionar o tamanho do grão com a resistência mecânica do material. Letra D. Apesar de apresentar estruturas cristalinas organizadas, os metais se deformam plasticamente devido à presença de imperfeições estruturais, denominadas discordâncias. Sim, esta afirmação está correta, porque quando os metais se deformam plasticamente, significa que discordâncias são criadas dentro da estrutura cristalina dos metais. Letra E. O encruamento de metais leva a um aumento da densidade de imperfeições estruturais, o que causa um aumento da dureza e do limite de escoamento do material. A letra E também está correta, porque como visto na imagem anterior, é possível ver que com o aumento do percentual de trabalho a frio, ou seja, com o aumento do encruamento de um material, aumenta-se assim a resistência mecânica do mesmo. Portanto, a letra E também está correta. E a única opção incorreta encontrada aqui é a letra B, sendo ela a nossa resposta final. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, por favor deixe nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu curtir e não esqueça de assinar o canal para receber notificações sobre os nossos próximos vídeos. Até mais pessoal, abraços! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho